Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Secretários de Estado e os demais colegas. Eu ouvi com atenção a abordagem do Sr. Ministro na audição anterior, aliás já comum, nestas audições e no Parlamento, no Plenário, Sr. Ministro, por muito que o Sr. Ministro se louva a si próprio, isso é sempre importante também, por muito cerimonial de anúncios que faça com base em novos planos de ação, por muito que a despropósito às vezes responsabilize outros por aquilo tudo mal que está a acontecer, por muito que se irrite e fale alto, por muito que faça barulho e não responda às questões que lhe são colocadas, dificilmente deixará de ser considerado ou deverá ser conhecido pelo Ministro num país que felizmente celebra, esperamos o 25 de Abril todos os dias, pelo Ministro do maior desinvestimento na educação em Portugal, de um Governo que aliás, como vimos hoje, foi levado à cauda da União Europeia em termos de investimento público, o Ministro com maior número de baixas em escolas, o Ministro com mais greves desde Maria de Lourdes Rodrigues, o Ministro que cortou completamente o diálogo com os parceiros sociais em reuniões, exceto as faz de conta da carreira, e portanto um Ministro desacreditado entre parceiros e comunidade educativa. De qualquer forma, e a propósito do debate de especialidade das propostas de alteração do 36 de 2019, agora iniciado, e que ontem tivemos oportunidade de aprovar, a pedido do PS, a vinda do Ministro Mário Centeno à Comissão de Educação, para nos informar sobre o impacto orçamental dos modelos de recuperação do tempo de serviço, para o PSD, que desde 2018 pede e requer ao Senhor Ministro, em várias perguntas e requerimentos, os dados que estão na base do racional do Governo, sem sucesso, não é estranho, portanto, que o PS não confie no Senhor Ministro e confie no Ministro das Finanças, para poder ser explicado. Naturalmente que nós fizemos contas, com a informação pública que temos, fizemos contas não só de somar, mas também de subtrair, de dividir, de multiplicar, fizemos o trabalho de casa, e é importante para os portugueses perceber, e aproveitarei esta audição, esta parte, para lhe perguntar, se o Senhor Ministro também as fez ou não. E caso tenha feito, penso que só ajudará o debate que vamos ter durante a próxima semana. E passo a fazer, portanto, um conjunto de perguntas que pedia que respondesse. São várias, agrupei em quatro grupos, e no exame de autocontrolo diário que faço, o Senhor Ministro pode irritar-se de chamar o PSD, ou o PPD, PSD, aquilo que quiser, os seus Presidentes, que eu garanto que só terei ouvidos para as respostas que me deram às perguntas que vou colocar. O primeiro tem a ver com a aposentação de docentes. Considerando que é o tal, como referia, e nós salientámos na discussão do Orçamento de Estado, que a educação é um dos dois setores que mais contribuem para a redução da despesa, fundamentalmente pela aposentação dos docentes. As perguntas que faço é quantos professores se irão aposentar este ano, bem como nos próximos sete anos, e em que escalão de vencimento serão posicionados, ou estão posicionados. A segunda, se sabe de uns dizer qual a poupança do Estado por aposentado, considerando o impacto na Segurança Social. Naturalmente nós temos contas, fizemos contas, mas gostaríamos de ver se estão corretas ou não. Por que razão a despesa com o pessoal na educação prevista no OE 2019, uma redução significativa, quase 200 milhões de euros, não foi considerada nas negociações e não é referida nos números enunciados pelo Governo? O outro grupo tem a ver com o futuro. Qual é a previsão do Ministério das Necessidades de Pessoal Docente no sistema educativo ao nível do ensino nos próximos oito anos? Preocupa ou não o Sr. Ministro o facto dos dados do PISA 2015 mostrarem que apenas 1,5% dos jovens com idade com 15 anos ambicionam ser professor e, atendendo ao perfil envelhecido do nosso corpo docente, como é que isto foi considerado na proposta do Governo e nas negociações? Concordo ou não com a ideia sistematicamente sugerida pelo Governo que os professores, às vezes até veiculados em formação nos mídias, são privilegiados dentro da função pública? E, sim, qual é a perspectiva do Ministro da Educação sobre o assunto? Dois anos, nove meses e 18 dias. Pode informar qual o impacto da contabilização em 2019, deste período, para a receita desse aumento salarial? Tivemos dois números diferentes, dois do Ministro das Finanças e do Deputado Carlos César. Bom, queríamos saber exatamente qual é o valor e quanto é que esse aumento se traduz em termos de IRS, Caixa Geral de Apresentações, ADSE? Quantos professores discriminados por escalão progredirão em 2019 com a contabilização imediata dessa parcela de tempo? Recorda-se ou não, quando questionar diretamente sobre a ausência da previsão das verbas do Orçamento do Estado, quer para o descongelamento, quer para a contabilização do tempo, ter respondido que as verbas estavam devidamente acauteladas nas finanças. E, tenho aqui muitas mais, mas o C, como sempre afirmou, partiu para as negociações com os parteiros sociais imposta pela lei do Orçamento, com a abertura e disponível para a negociação, como é que pode afirmar que a proposta do PSD viola a norma de travão? Quer isto dizer que nunca foi intenção do Governo negociar ou ter qualquer valor previsto? Eu tenho aqui uma série de mais, mas se o Sr. Ministro nos responder a esta, de alguma forma, estamos a crer que, enfim, evitará o Sr. Ministro das Finanças de o fazer e temos muitas mais, se não voltaremos ao Sr. Ministro das Finanças de uma forma talvez mais técnica que agora estamos a colocar. Muito obrigada.